Eu achei em vocês E que assim não é isso, o pobre filho Ninguém curte a vontade ao de seu parceiro Vou ficar de casa todo dia inteiro E diria que eu vivo o seu brincadeiro E nessa vida agora somos todos, três, quatro, quatro Você quer ir na partilha Eu sou uma mina que me forra Chega no pé claro Eu sosseguei Ontem foi as vendidas Eu tava com essa vida de sofrer Eu lembrei a rota em meus manos Onde estava procurando E eu achei em vocês E que assim não é isso, o pobre filho E curte a vontade ao de seu parceiro Vou ficar em casa todo dia inteiro E diria que eu vivo o seu brincadeiro E nessa vida agora somos todos Quantos você quiserem Mas a partir de hoje Eu sou uma mina que me forra água Eu sosseguei E aí E aí E aí E aí Obrigado.